Você sabia que a maioria das pessoas que navegam na internet estão procurando maneiras diferentes de aprender? A empreender online e a internet oferece inúmeras de oportunidades. Mas se você não sabe como começar a sua jornada, como por exemplo, um design que ganha muito dinheiro como freelancer, produzindo imagens e mídias na plataforma do Canva para seus clientes, trabalhando no conforto de sua casa e 100% online, o nosso treinamento Máquina de Mídia oferece para você uma oportunidade de iniciar seu negócio online a partir do absoluto zero. Mesmo que você seja um iniciante e não tenha nenhuma experiência como freelancer, você não precisa se preocupar. Canva é uma ferramenta online onde você pode criar designers, banners e artes gráficas impressionantes e atraentes, simplesmente arrastando e soltando o mouse. Com o Máquina de Mídia você aprenderá a criar design gráficos incríveis, bonitos e profissionais dentro do Canva, com um dos principais aplicativos de design gráficos gratuitos do mundo. Você já tentou produzir seus próprios designs gráficos que simplesmente não parecem ser profissionais? Você tem terceirizado seu trabalho de design gráfico, pagando muito dinheiro e não obtendo designs com os quais esteja completamente satisfeito? Quer começar a criar uma mídia, mas não tem nenhum treinamento formal em design e não consegue saber por onde começar? Bom, eu vou te fazer a última pergunta. Já passou muito tempo tentando criar uma arte e pareceu que você não tinha ideia nenhuma? E quando você percebeu já tinha se passado muito tempo e nada foi feito? Bem, se você disse sim para todas essas perguntas, eu quero te dizer que esse curso é para você. Vou te ensinar tudo o que você precisa saber para poder produzir todos os seus próprios projetos, de forma rápida e fácil e com seu jeito e gosto. O Canva é incrível e muito mais fácil de aprender do que outro soft caro de design gráfico. Você pode obter resultados excelentes e como o Canva é de uso gratuito, você pode economizar muito dinheiro em terceirização em design ou taxas de software. E o melhor, você pode se tornar um profissional na área e ganhar muito dinheiro prestando serviço para outras pessoas. Por isso, clique no link abaixo da descrição do vídeo ou no primeiro comentário e conheça esse treinamento que irá trazer para você um novo conceito de empreender de forma fácil, rápida e eficaz. Usando o Canva para muitos projetos de design e consiga resultados fantásticos. Por isso, clique no link abaixo e acesse já.